Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge21, ou K21, pra você que já é da família. Olha só, pra esse painel, gente, que é um episódio do Love the Problem também junto, eu fiquei pensando quem que eu chamava, né? E aí eu escolhi pessoas muito especiais, muito especiais, eu vou chamar uma a uma aqui, certo? Pra quem tá ouvindo aí o episódio, eu vou chamar cada pessoa por vez aqui e dizer porquê que ela é uma pessoa que tá convidada pra esse painel, certo? A primeira pessoa que eu vou chamar é o Davi Gabriel, da Target 2. Davi, bem-vindo ao palco aqui do RH Agile Summit, prazerzão de ter aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite, o sonjado de estar aqui nesse evento com vocês, hein? Então, você sabe, Davi, que há 4, 5 anos atrás, quando eu comecei a ver as primeiras coisas sobre autogestão, né? É óbvio que a gente fala sobre times autogeridos, né? Sobre equipes, sei lá, equipes scrunchs são autogeridas e coisas desse tipo, mas ainda num contexto muito local, né? Quando eu comecei a ouvir sobre autogestão funcionando em organizações menos hierarquizadas, né? Com uma distribuição de poder feita de uma forma um pouco mais consciente, foi movido por conteúdos que você tava publicando já naquela época, né? Então, pra mim é uma honra estar aqui. Você me acompanha durante todos esses anos, é claro, né? Não sai do seu pé. Davi, me ajuda aqui e ali. Mas obrigado por tudo isso que você tem compartilhado, inclusive com a Target 2, durante esse tempo todo, Davi. Valeu. É, junto com o Davi, aqui, nesse nosso painel, nesse nosso episódio, na Reagade do Summit, no Love the Problem, a gente vai ter também, aqui, um convidado bem especial também, que é o Rodrigo Vergara. Bem-vindo ao palco, Rodrigo Vergara. Bem-vindo ao Love the Problem. Estreando no Love the Problem, né, Rodrigo? Estreando. Boa tarde. Muito bem-vindo, Rodrigo Vergara. O Rodrigo, gente, o Rodrigo. O Rodrigo eu conheci há pouco tempo. E me perguntei por que eu demorei tanto tempo pra conhecê-lo. Essa foi a minha primeira pergunta. Vocês sabem que, dentro desse mundo da agilidade, a gente tem comunidades, né? Ágeis. Inclusive, se você, que é de RH, você ainda não conhece nenhuma comunidade ágil, começa a ter contato com essas comunidades e ver o que a galera tá fazendo na prática já há bastante tempo. Eu aprendo muito, muito, muito. Eu devo muito do meu trabalho à comunidade. RH Agile Summit já é uma comunidade, né? Que bom, estamos aqui em comunidade. Mas a gente tem, por exemplo, o Scrum Hill, que é um evento que rola todo ano no Rio de Janeiro, que foi minha primeira comunidade dentro da agilidade. A gente tem a galera do Ajaio Brasil. A gente tem o Link Off São Paulo. Apareçam no Link Off São Paulo. Sejam bem-vindos ao Link Off São Paulo. Evento gratuito todo mês. Começa a interagir porque vocês vão ter a oportunidade de conhecer pessoas tão boas quanto o Rodrigo, por exemplo. O Rodrigo, eu conheci ele. Tá vendo? Você não esperava, né, Rodrigo? Você não esperava. Tá, me pegou de pra mim, né? Esse merchan todo. Porque eu te conheci, Rodrigo, antes de você me conhecer. Porque você participou do Agile Coach Camp, facilitando algumas reflexões, né, junto com eles. Que é o seu trabalho principal hoje, né? Se eu não entendo errado, além de amigo meu, você também é facilitador de grupos, né? De jogos, de atividades em grupo. E no Agile Coach Camp foi surpreendente, assim. Eu não fui no evento e todo mundo só falava do Rodrigo depois do evento. E, felizmente, a gente se juntou pra fazer o Pontes e Elefantes. É um podcast aí que tá no ar também no Spotify. Patrocinado pela K21 e pela Target 2. Vem lá, juntos nessa. Então, o Pontes e Elefantes grava eu, o Rodrigo Vergara. É um prazer estar com ele sempre no Pontes. Carol Cerpejante. Beijo, Carol. E o Panda, que também trabalha com a gente na K21. Um abração, Panda. Então, Rodrigo, obrigado por estar aqui hoje pra falar desse tema de autogestão. Que a gente já fala bastante no Pontes, mas aqui dentro de um contexto especial de RH, né? Sensacional a gente estar falando com tanta gente ao mesmo tempo sobre isso, né? Obrigado pelo convite, cara. Ó, estamos juntos. Então, assim, o que eu tava contando, né? O Nuno falou assim, tem uma conversa aqui. Vamos. Falei, vamos. O que que é? Agora que eu... Agora que eu conheço. A gente vai... O que que é pra fazer mesmo? Tamo aqui, tamo aqui. O Rodrigo, ele traz umas reflexões muito profundas no Pontes e no RH do Summit. Essas reflexões acho que vão ser sensacionais também. E pra completar essa nossa mesa, né? Desse nosso painel, eu quero chamar alguém também que mora no meu coração, que é Samira Tavares. Bem-vinda ao palco, Samira Tavares. Olá, pessoal. Boa tarde. Aí, todo mundo dando boa tarde, ó. A Dri já fazendo escola em Libras. Muito bom, muito bom. Samira é uma pessoa, assim, é uma pessoa muito especial que eu tenho a honra de trabalhar há mais de ano na K21. E ela é alguém que, ela traz uma experiência aí, que falando com o público de RH, ela traz uma experiência de quem viveu em contextos altamente hierarquizados. Posso até falar de quem sofreu em contextos altamente hierarquizados, né, Samy? De quem... Exatamente. O que é, por exemplo, passar uma gravidez, né, em um local que não é receptivo, né? O que é você ter filhos, né? O que é você parir em um local em que você tem um paradigma dominante, né? Você tem uma ideia dominante de pessoas que estão na ponta, têm que ser tratadas na base da porrada, assim, e quem tá em cima pensa e coisas desse tipo. E hoje, Samira, vive comigo na K21, uma organização sem chefes, né? Uma organização horizontal, né? Uma organização em que a gente tenta praticar tudo isso sobre o que a gente vai falar hoje. É isso mesmo, Samy? Ou exagerei em alguns pontos? Nossa, não. A única coisa que você exagerou é na sua fofura. Ah, que lindo. Você é maravilhoso, Lula. Pessoal, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e, de fato, é muito complexo sair de um ambiente que você tem uma hierarquia totalmente engessada pra trabalhar num ambiente como a K21, onde a gente é livre pra ser quem a gente quiser. Então, é muito legal falar sobre isso. O ponto comum entre esses dois ambientes, Samy, é que nesses dois ambientes existem pessoas que supostamente deveriam estar interessadas em cuidar das pessoas, né? Assim, nos ambientes em que isso é um pouco maquiado, às vezes eles acabam chamando as pessoas de recurso, né? Às vezes eles acabam tentando fazer a gestão como se fossem máquinas, em ambientes e que isso já é tratado de uma forma mais consciente, como na K21, você nem de forma centralizada esse processo você tem, né? Você tem pessoas com muita habilidade nisso, mas que não necessariamente estão empacotadas dentro de um departamento e você já percebe que eu já tô aqui falando sobre o assunto, né? Eu já comecei a dar umas pitadas, mas eu queria começar pelo começo e aqui a gente tá, além do RHJ Summit, no Love the Problem, certo? Que é o podcast da K21. E no Love the Problem a gente tem a mania, a bela mania de começar pelo começo e o começo deveria ser qual o problema que a gente tá tentando resolver e eu vou jogar essa bola pro Davi, certo? Meu mestre aí é autogestão. Davi, que problema a autogestão vem resolver, pelo amor de Deus? Me ajuda nessa, senão não vai ter Love the Problem, né? Senão vai ter cancelado o episódio. Logo essa você passa pra mim, é mais difícil de todas. Não, brincadeira aí. Ah, eu acho que assim, dentro de organizações que vão pra esse caminho da autogestão, a gente tem diversas motivações e diversos problemas que são vividos, né? Acho que um dos mais comuns, geralmente as organizações, elas já têm clareza de que a estrutura muito centralizada e hierárquica, né? baseada nas relações de comando, né? Ela não é suficiente pra resolver os problemas de hoje, não de hoje, né? Ou ter problemas em se adaptar ao contexto, né? Porque essa centralização não dá conta, né? E daí eu acho que o caminho natural é buscar uma alternativa a esse modelo de gestão, essa forma, né? E o caminho que as organizações normalmente encontram é um caminho de não ter estrutura, né? Então se eu vivia num lugar hierárquico, cheio de processos, cheio de burocracia, então eu vou pra um lugar em que não tem nada disso. Joga tudo fora, né? Joga tudo fora, vamos no vão que vamos. Descarta e começa a página em branco, né? Só que essa página em branco também começa a gerar uma série de problemas, né? E aí eu acho que esses problemas geralmente são a motivação pra se adotar práticas de autogestão, né? Que é do tipo, ah, eu não quero centralizar a tomada de decisão, né? Numa hierarquia, numa cadeia de comando, né? Mas ao mesmo tempo eu preciso dar clareza pra responsabilidades, pra quem faz o quê, como as decisões são tomadas, né? Então como é que eu faço isso? Acho que o problema tem a ver com, assim, como é que eu, se antes eu tinha uma estrutura que centralizava, que operava a partir dessa lógica da cadeia de comando, que tipo de estrutura que eu coloco num lugar que vai fazer funcionar o trabalho, mas que também não vai gerar os problemas da estrutura hierárquica? Então é tentar substituir por alguma coisa que funcione melhor, né? E pra mim o problema começa por aí, né? Achar um caminho de substituição, né? Sabe que isso que você trouxe como problema, eu acho que encaixa muito com os problemas que a gente tá tentando resolver aqui dentro do RH de Summit de uma forma geral, né? Todas as palestras, todas as talks que a gente tá assistindo aqui são pautadas em problemas que o jeito de trabalhar antigo não tá dando mais conta, né? A velocidade de transformação do mundo não tá dando mais conta. Eu gostei muito dessa parte que você falou sobre folha em branco, né? Sobre você simplesmente apagar tudo, jogar tudo fora, né? E começar do zero, não, eu vou começar qualquer coisa aqui sem saber o que é, sem colocar nada no lugar, começa a gerar também alguns outros tipos de problemas, né? E isso, ontem trocando ideia com a Samira sobre esse painel, quando eu fiz esse paralelo de, pô, experiências anteriores com experiências atuais, ela falou, mas peraí, não é que hoje na K21, uma empresa autogerida, a gente não tem problemas. A gente tem problemas diferentes, certo? Só que a gente continua tendo problemas e é engraçado porque a folha em branco, né? Você simplesmente fala, não, eu tenho uma hierarquia, uma cadeia de comando aqui estrita, eu vou simplesmente jogar tudo isso fora do dia pra noite e começar do zero. Esse tipo de movimento dentro da K21 já deu ruim, assim, algumas vezes, né? Então falando sobre problemas da autogestão aqui, inclusive. Então a gente confia, por exemplo, dentro da K21, que uma pessoa que é capaz de tomar decisão de comprar um carro, comprar uma casa, ter um filho no dia a dia, também é capaz de tomar decisão sobre como gastar o dinheiro da organização, certo? Então, se eu quisesse ir pra um evento, pô, eu tenho a capacidade de gastar o dinheiro da organização. Se eu quisesse comprar alguma coisa, comprar post-it, né? Tá aí o problema que ninguém aqui tem, né? Se eu comprar post-it, eu já vi muita gente comprando o próprio bolso, porque pra comprar, pedindo autorização do chefe, da diretora, da presidenta, dá muito trabalho. Esse tipo de coisa a gente aboliu na K21, mas ficou um vácuo, né? Porque a galera começava a se sentir insegura, de, pô, como que eu tomo a próxima decisão? E por aí vai. Então, Sami, autogestão, ou o processo de adotar autogestão, de fato, numa organização, remover as hierarquias, né? Ou diminuir essas hierarquias, não significa jogar tudo fora de uma vez, porque senão você tá gerando outros problemas, né? Você que vê os dois mundos, é mais ou menos isso? Eu acho que o que a gente quer, no final das contas, é conseguir tomar decisões de formas descentralizadas. A gente quer que as pessoas tenham autonomia de tomar decisões, aprendendo com os problemas que a gente encontra na organização. No mundo anterior, na minha outra vida, a gente tinha que pedir autorização até pra beber água, sabe? Às vezes, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso ir no banheiro, sabe? Pra ir no banheiro, né? A tia, né? Na escola. Posso ir no banheiro? Não é isso. O que a gente quer é que a pessoa... A gente trabalha com seres pensantes. A gente trabalha com pessoas capazes de tomar qualquer tipo de decisão. O que a gente quer é que a pessoa entenda que ela tem o poder na mão de tomar essa decisão. E se resguarde dos problemas que a gente vê enfrentado até hoje na organização pra tomar a melhor decisão. É só isso. Então é muito menos sobre centralizar e descentralizar o poder, e muito mais da autonomia pras pessoas entenderem que elas são cérebros pensantes na nossa organização. Confiar que são pessoas, né? E não recursos, assim, alguma coisa desse tipo. Exatamente. E dentro desse assunto, acho que ainda de jogar fora e tudo mais, o Rodrigo me ensinou uma coisa que mudou o meu ano. Não sei se você sabia, Rodrigo, mas você mudou o meu ano. Porque aí é sucesso, sucesso, consegui. Porque um dos problemas que eu tinha com autogestão, que eu tratava muito como uma dicotomia, né? Esse discurso do Davi, não sei se vocês perceberam, ele é muito sedutor, né? Eu tava em contato com ele há alguns anos. E aí eu pensava muito nessa ideia de, pô, substituir uma coisa pela outra, né? Substituir as hierarquias rígidas, substituir isso, por um modelo autogerido. E eu ficava doido, assim, em lugares em que essa substituição tava muito longe de acontecer. Esse jogar fora e botar outra coisa no lugar tava muito longe de acontecer. E aí quando eu comecei a refletir com o Rodrigo sobre isso, ele começou a me trazer umas bases bem interessantes sobre níveis de consciência, inclusive das organizações. A gente reflete muito sobre o Reinventando as Organizações, né, Rodrigo, no Pontos Elefantes. E acho que você é alguém que me... Aí, ó, tá na mão, né? Tá na mão. Cada um pega o seu Reinventando, né? Reinventando. Uma bela referência. E você trouxe essa ideia de que não é a ideia de substituir uma coisa pela outra, né? Até no prefácio do Reinventando... No primeiro episódio do Pontos a gente conversa sobre isso. O prefácio do Reinventando já traz essa ideia de que é basicamente você começar a confiar mais nas pessoas, né? Confiar que as pessoas conseguem ir evoluindo, mas sem desprezar tudo que veio antes, né? Sem desprezar toda essa história. E isso talvez já dê um acalento pra quem esteja, inclusive, vendo esse painel ou ouvindo esse episódio do Love the Problem. Porque a gente não tá falando de pegar uma empresa em que você trabalha hoje, que é altamente hierarquizada, jogar isso tudo fora e substituir por alguma coisa que é muito melhor, certo? Tem um lance de contexto até baseado em Ken Wilber, né, Rodrigo? Até essas coisas assim por trás. É, ele fala essa história de níveis de consciência, que é os níveis de consciência... É, basicamente o que ele fala é de incluir mais coisas, né? Quando a gente concebe uma ideia, essa ideia, pra ela... Eu ignoro uma porção de coisas pra poder definir um conceito em que aquelas coisas cabem. Então, sei lá, se eu acho que quem achava que a Terra era plana, né? Ah, legal, você olha pro horizonte, parece que é tudo plano. Você olha pras coisas, parece que são planas. Então, tipo, a Terra deve ser plana. Isso ignora uma porção de indícios que vão se acumulando e não encaixa nesse conceito. Aí eu coloco o conceito na frente e a realidade por trás fica brigando com o conceito. Aí eu passo a resistir à realidade. Então, quando eu transcendo isso, porque eu incluo novos elementos, eu transcendo a ideia da Terra plana, toda aquela minha capacidade de observação da realidade imediata, que as coisas são planas aqui, que o horizonte parece plano, etc e tal, esses dispositivos eu não jogo fora. Porque agora eu consigo enxergar adiante, então agora eu vou olhar pro céu só e vou tropegar no primeiro buraco que apareceu na minha frente. Não, eu continuo levando em consideração a minha capacidade de enxergar as coisas, isso continua fazendo parte do meu mundo, mas eu incluo outras coisas e com isso eu consigo transcender a ideia da Terra plana. E isso inclui os pensamentos anteriores, né? O Ken Wilber fala de níveis de consciência nesse sentido. Você vai ampliando, ele vai dando nomes diferentes pra esses níveis de consciência diferentes, porque em cada nível você inclui coisas que antes você tava deixando de fora pra fazer a sua ideia parar de pé. E a parte importante disso que a gente já conversou outro dia, né Lula, é que isso não tem fim, né? Nunca você vai conseguir ter um conceitual que dá conta de toda a realidade, com toda a transformação que acontece o tempo inteiro. Isso nunca acontece. Então o que significa que sempre haverá problemas que a nossa limitação de consciência não consegue alcançar. Então o segredo da felicidade, eu concebi outro dia isso, o segredo da felicidade é ter problema novo. E entender que os problemas que você já resolveu fizeram parte dessa sua jornada de evolução e incluí-los, né? Incluir cada vez mais isso. E eu abordei por esse lado porque, às vezes, quando a gente começa a falar de autogestão, e o Davi bem introduziu aqui toda a ideia que a gente tem, a galera que ouve ou a galera que vê faz um paralelo com a realidade atual e fala Putz, tá tudo errado. Não, não tá tudo errado. Funciona. O que você tem hoje, essa estrutura hierárquica, essa cadeia de comando, essa coisa que talvez passe longe da autogestão, isso funciona, gente. Funciona. Funciona para os problemas que vocês já estão resolvendo hoje. Problemas que você já resolve hoje. Talvez não funcione para resolver outros problemas que... E aí, love the problem de novo, né? Aqui, mais uma vez, né? Outros problemas que talvez você esteja começando a enxergar. Que seja a velocidade de mudança no mundo, né? A tomada de uma decisão que hoje precisa passar por autorização. Tem um caso muito bom, Davi, sobre isso, de uma empresa que ainda é bem hierárquica, né? A gente gravou um love the problem com um convidado, e aí ele falou, putz, antes de ir para o ar, eu vou precisar passar pela aprovação de um dos sócios da empresa. Foi a primeira vez que me aconteceu, né? E aí eu falei, tudo bem, ok, a gente editou, editei, passei para ele, falei, ó, tá aqui o arquivo editado, é isso que vai para o ar. A aprovação demorou quatro meses, gente. Quatro meses para vir. E não é porque é menos importante porque é pouco importante. É porque essa pessoa que está aprovando, ela está usando simplesmente o poder dela para fazer isso, só que isso não é tão importante para ela quanto para a pessoa que gravou, né? E esse caso, para mim, é um caso meio que crítico sobre um dos problemas, né, Davi? Que a autogestão vem resolver. Que é esse tempo de tomada de decisão, por falta de confiança nas pessoas, por falta de autonomia, como a Samira bem colocou, né? Ele tende a ficar cada vez maior. E aí uma virada de cenário, né? Ou uma virada até cultural, uma virada de rumo para a qual a empresa está tentando tomar, ela fica cada vez mais difícil. Você encontra isso nas empresas. Por que as empresas que contratam o K21, contratam o Target Hill, contratam o Rodrigo, elas buscam a autogestão, Davi? Tem a ver com isso ou tem a ver mais com a hype também, né? Porque também está entrando a hype, né? Pô, está na moda, a autogestão é cool e tal. Qual que é o ponto central, assim, dos problemas principais das empresas que ainda tem essa... Ainda operam nesse paradigma 100% estruturado e cadeia de comando rígida? Olha, tem as mais diversas motivações, né? Mas eu acho que essa coisa da velocidade que as coisas andam, ela costuma ser uma das mais frequentes, né? E essa velocidade não é só uma velocidade de fazer mais com menos, né? É uma coisa da eficiência, né? Imagino que você já deve ter falado sobre isso no Love the Problem em algum momento. Tem um episódio que é o bate-papo sobre eficiência e eficácia, inclusive, com uma galera muito boa, Rafa Albino, Carol Serpejante e Panda. Uma bela composição. Fica aí a dica, hein? Ouça. Muito bom. Isso, tem muito mais a ver com essa coisa da velocidade do aprendizado, né? Da eficácia, né? De você se adaptar rápido, né? E conseguir aproveitar a inteligência de todo mundo na organização, né? Acho que o grande problema que as organizações hierárquicas enfrentam hoje é que elas não aproveitam o potencial criativo que existe ali, né? Então, por ficar preso nessa lógica de aprovações e de concentração de responsabilidades, né? Que também tem os seus privilégios, como a gente já conversou, né? No final, isso prejudica, né? A organização inibe essa capacidade das pessoas darem o seu melhor, né? Então, eu vejo que isso é um grande problema, né? E, assim, também falando um pouco em cima do que o Rodrigo trouxe, né? Do construir em cima, né? Eu vejo também que as organizações, às vezes, quando elas vão nesse movimento de autogestão, elas tendem a negar um pouco do valor, né? Do que tem de bom, né? O que saiu de legal do modelo anterior, né? Uma negação que costuma acontecer é a negação da questão da autoridade, né? Então, se a gente tinha um problema antes com a autoridade, com o poder da organização, vamos fazer de conta que o poder não existe, né? Vamos deixar ele implícito, né? Vamos confiar que as pessoas vão se resolver, né? Isso gera uma série de problemas também, né? Então, é um pouco de aproveitar, trazer o... Existe o valor também, por exemplo, uma coisa do controle, né? Acho que a gente vem muito... A gente está num movimento que as organizações talvez estejam exercendo controle demais, né? De uma forma ruim para elas. E surge aí uma polarização, né? Que vem com o Movimento Ágil, com várias séries de outras iniciativas também que buscam contrapor esse controle. Mas tem o perigo também da gente ir para o polo extremo e abrir mão do controle que tem aspectos positivos também, né? Então, isso é importante, assim, nessa transição. É tentar buscar um caminho que integre as coisas, né? Que traga um pouco de tudo, assim. É que, assim, o controle, ele é uma estratégia para uma necessidade, né? Que é uma necessidade de a gente distribuir a responsabilidade, então. Então, quando a gente pega e tira o controle, o que está subjacente não deixa de existir, né? A gente pode até tirar o controle, de alguma maneira. Mas, assim, as responsabilidades, que são uma parte inerente da autonomia, da liberdade e do poder, elas continuam existindo, né? Porque alguém decide alguma coisa e, portanto, é responsável por aquilo. Então, mesmo, a questão é, eu tiro o controle e o que é que eu coloco no lugar, né? De novo, né? Não dá para ficar nessa crise, né? Mesmo o poder, né? Nessa linha que eu devia estar falando, o mesmo poder, ele abomina o vácuo, né? Não existe um vácuo de poder, né? Não é simplesmente você tirar. Ah, não, não pode mais. Não, alguma coisa vai preencher isso. Se você não tentar, de alguma forma, controlar isso que vai preencher esse poder que você está tentando tirar, você está deixando a carga da natureza, né? E a natureza, ela cuida. Ela cuida bem, assim, mas ela não tem problema também, como chama aquele deus indiano, Shiva, né? Shiva faz parte da natureza também, né? Em algum momento, a natureza pode decidir que sua organização vai morrer, né? Ou que todo esse processo que você está fazendo vai morrer. Levando um pouco para a parte prática, toda essa discussão, eu queria muito ouvir da Samira sobre essa parte de controle, essa parte de você poder tomar decisões ou não tomar decisões, até de coisas pequenas, né? Quando você chegou na K21, Samy, você sentiu isso ou não? Ou como que funciona? Tem até uma frase da Maísa que é muito bom, né? Maísa trabalha com a gente na K21. A frase da Maísa é a gente foi acostumado de um jeito que fez a gente se comportar, tipo, como o cachorrinho vira-lata, né? Assim, quando você entra dentro de uma organização que você tem uma estrutura que te permite tomar algumas decisões que você não tomava antes, às vezes você não vai tomar. Também porque você está acostumado, né? Ficar ali no cantinho, tipo, não, deixa eu ficar aqui no banheiro e tal. Você está acostumado a pedir para a tia para ir no banheiro, né? Tia, eu posso ir no banheiro. Você não vai levantar e ir no banheiro, né? Você ainda vai e fala eu posso, eu posso. E eu queria levar muito para a parte prática porque isso tem muito a ver com o RH, né? Assim, quem está aqui assistindo o RH de Summit ou ouvindo Love the Problem, acho que está entendendo que parte-se de uma mudança cultural, né? Sobre essa relação de poder, sobre esse sistema descentralizado, sobre esse controle feito com base em alguma coisa que não é simplesmente uma estrutura piramidal, né? Como foi essa mudança específica para você, Samy? O que hoje você faz na K21 que, cara, sei lá, você não pensava nem fazer em outra empresa? É, tem um aspecto muito interessante, gente, porque eu comecei a trabalhar nova, né? Eu comecei a trabalhar, sei lá, com 18 anos em empresas já grandes e multinacionais e eu sempre fui acostumada a ter alguém mandando alguma coisa para eu fazer. Olha, você tem que fazer isso. Seu papel é até aqui. Você vai fazer até ali. E aí eu sempre me senti tolida, né? Porque eu acreditava que o ser humano ele é muito maior do que só fazer aquilo ali. Não pode ser assim para sempre. E aí eu vim para a K21 e eu cheguei num mundo totalmente diferente, assim, que a gente tende a acreditar que a autogestral não tem regra, a gente tende a acreditar que é tudo um caos, né? E não é bem assim. Tem regras, tem pessoas que exercem funções que são extremamente relevantes e eu me vi na K21 nova, assim, num mundo novo onde eu falava nossa, o que eu vou fazer? Eu posso fazer isso? Você pode fazer o que você quiser. Essa era a resposta de sempre. Você pode fazer o que você quiser. Arrisca. Teste uma hipótese. E eu ficava, não, não posso fazer isso. O que eu vou achar de mim se eu fizer tal coisa? E você começa a perceber que é muita cultura daquilo que você foi aprendendo a vida toda, né? Na minha vida toda as pessoas sempre iam achar alguma coisa de mim. Na K21 isso é totalmente diferente porque eu exerço funções onde me permitem fazer o que eu quiser. se eu quiser hoje contratar uma pessoa pra trabalhar com a gente vambora. Vamos namorar alguém. E a vida é assim, sabe? Eu não preciso mais pedir permissão pra os deuses do Olimpo pra eu fazer alguma coisa dentro da K21. E, gente, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tá? É muito importante pensar nisso que a responsabilidade em cima de uma pessoa que trabalha numa empresa que pratica autogestão fica muito maior em relação à sua cultura, né? Você tem que ter muita inteligência emocional pra tomar decisão porque você tá lidando com outras pessoas lidando com decisões que vão mudar a vida de muita gente não só a sua vida. Então, aprender sobre a minha inteligência emocional e sobre a forma como eu lido esses problemas no coletivo foi passo primordial pra eu conseguir uma trilha de sucesso tão linda na K21. Eu lembro quando você tava falando Samy de coisas que você não sabia que podia fazer e experimentou e fez isso, eu lembro muito da gente no Hopi Hari eu fico pensando era uma empresa tradicional se você quiser levar a galera pro Hopi Hari a galera do seu time, né? Vamos passar um dia fora o que você precisa fazer, né? Pra levar a galera no Hopi Hari, assim? Você vai precisar pedir provavelmente aprovação de alguém, né? Pedir budget pra alguém aprovação pra alguém e tal, tudo mais e eu lembro da gente no Hopi Hari, né Samy? Você lembra? Como que você organizou isso? Nossa, foi assim gente, eu exerci o papel de cerimonialista então eu organizava os passeios do nosso time, né? E aí eu falei vamos todo mundo pro Hopi Hari? mas a gente vai parar o dia inteiro ficar todo mundo fora do trabalho o dia inteiro mas com que dinheiro? Mas, né? Vários mais, assim na cabeça, né? E a gente foi pro Hopi Hari e pra mim o momento decisivo desse negócio todo não foi ir pro Hopi Hari foi chegar ao Hopi Hari ver que tinha zilhões de filas e eu já tinha gasto o meu orçamento o meu orçamento que você mesmo colocou? pra esse passeio, né? que eu mesmo coloquei na minha cabeça então eu vou gastar só aquilo ali daquele dinheirinho tudo controlado todos os dinheirinhos controlados e aí a gente chegou lá e tinha filas e mais filas e mais filas todas as excursões do mundo, né? no Hopi Hari no mesmo dia e aí eu comecei a ficar assim gente, como é que a gente vai passar por essas filas? a gente não vai conseguir aproveitar brinquedo nenhum e a aluna falou cara, por que você não compra o passe pra todo mundo? e aí eu mas vou gastar mais dinheiro? não eu já tenho meu orçamento e aí ele mas o que que tá te impedindo? o que que te impede? a gente vai se divertir vai ser legal aí eu mas caraca eu não preciso pedir permissão pra ninguém eu posso gastar esse dinheiro eu posso levar o nosso time pra se divertir e ter um dia maravilhoso entre times aprendendo um monte de coisa fazendo team build discutindo questões filosóficas super importantes porque eu tenho esse poder aí a gente foi pra Disney podia ser também, né? pegamos um avião pegamos um avião muita fila no Hopi Hari pegamos um avião foi assim e foi nesse dia foi exatamente nesse momento na hora de pagar o teste livre lá do Hopi Hari que eu caiu a minha ficha de que eu posso tomar decisões de fato dentro da K21 que influenciam a vida de todo mundo seja pra diversão seja pra atender um cliente e hoje em dia eu tomo decisões o tempo todo diária estar aqui foi uma decisão tomada de forma consciente é isso que é importante tomar decisões de forma consciente e é engraçado porque ao mesmo tempo não é aquele papai em branco que o Davi trouxe porque essa ideia de não ter nenhum mecanismo de controle também já trouxe muita dor de cabeça principalmente nessa sobrecarga que você falou, né Samy? acho que trazendo aqui só pra dizer ah, é tudo lindo tudo maravilhoso essa sobrecarga emocional essa sobrecarga até psicológica de putz qual que é o impacto de cada uma das minhas decisões ela convive com a gente e a gente tá desenvolvendo e bota em prática cada vez mais mecanismos pra conseguir lidar com isso uma referência boa que a Laide já mandou uma referência um trechinho do Reinventando as Organizações que é o livro que a gente mandou ela mandou uma referência muito boa aqui que é cria um novo modelo até que a atual torne-se obsoleto então a gente tá fazendo isso o tempo todo na K21 e um dos riscos desse processo todo que a Samyra bem exemplificou aqui com coisas práticas é a gente cair no que o autor do Sociedade do Cansaço traz, né? que é, pô, ok você não precisa mais controlar a pessoa a pessoa que ela tá fazendo e sobrecarregar a pessoa mas a própria pessoa vai se sobrecarregando conforme você vai dando espaço e esse é um risco gigante é um problema com o qual a gente lida na K21 e esse trade-off, Samy pra mim ele fica muito claro por exemplo no começo da pandemia eu não sei como cada pessoa que trabalha com RH aqui teve que lidar com isso nas suas organizações mas dentro da K21 esse peso também bate em cada um da K21 não é um negócio tipo, pô, não isso daí é problema de quem tá lá no topo me diz aí pra onde que eu tenho que ir agora que tem pandemia que eu vou me diz se eu posso fazer home office ou não que eu vou não cada um da K21 sabe que tem pequenas decisões que pode tomar e que vai tomar baseado nos trade-offs na causa e consequência dessa brincadeira toda Isso, Lula é muito interessante porque você começa a fazer uma viagem de autoconsciência muito forte você começa a entender quais são as suas fraquezas como são as suas emoções quais são as suas relações entre trabalho e vida vida pessoal esse processo da pandemia ele veio pra mim também como uma lição de aprendizado de que da mesma forma que eu puxava pra mim muitas responsabilidades na K21 porque eu gosto da K21 a K21 de fato é um lugar onde eu me sinto bem eu precisei me redescobrir porque eu sou mãe num processo onde minha filha parou de estudar meu marido em casa tudo virou um caos na vida de mães principalmente de mulheres e aí eu me peguei pensando e agora como é que vai ser isso com a K21 e eu comecei também a fazer um outro trabalho na K21 pra gente poder olhar pra essas pessoas enquanto seres humanos entender que essas pessoas também poderiam abrir mão de chapéus que a gente coloca no nosso dia a dia e a gente precisava ter um pouco mais de empatia nesse processo diferente de uma empresa hierárquica que tem ali um grupo de RH um grupo de pessoas olhando pros seres humanos na K21 a gente olha pros seres humanos a gente olha pra gente a gente cuida da gente então aprender que momentos como o da pandemia vem pra nos relembrar o quanto que é importante olharmos pras pessoas entender que cada pessoa tem a sua particularidade e conseguir equilibrar isso com as demandas de trabalho no dia a dia foi imprescindível pra gente enquanto empresa pra K21 enquanto empresa como que você vê isso Rodrigo? atrelado muito a evolução de consciência inclusive que você falou a Raquel até mandou aqui pô ter sempre os mesmos problemas é muito baixo astral né procura problemas novos como que você vê esses problemas novos surgindo nas organizações que já estão conseguindo passar por esse processo de transformação cultural Rodrigo não sei nem se eu já te fiz essa pergunta antes essa ideia de pressão a pessoa se colocando pressão por conta própria é a ideia de quem que falou? a Raquel falando eu vou contar pra vocês que quando eu cheguei eu só pensei alguém me devolve meu chefe é mais fácil né é mais simples ou entregar pra alguém ter alguém a quem eu responsabilizo pelos meus mares e acho que isso entra um pouco nessa nisso que você perguntou e no que a Samira falou que é eu me responsabilizar por mim e me conhecer então eu não preciso mais que a gente eu preciso só de comunicações desimpedidas entre a gente a gente falar daquela olha aquele diagrama famoso do Paul Barron que fala da comunicação de uma organização centralizada descentralizada e distribuída um monte de pontinho assim é um diagrama que tem um monte de pontinho na centralizada tá todo mundo todos os pontos se conectam com um só no meio na descentralizada tem alguns nós que os das periferias se conectam com esse e outros pra dentro e a distribuída é todo mundo com todo mundo e a distribuída que tem muito a ver com autogestão pressupõe que a gente possa se comunicar livremente que eu pra falar com outra pessoa do outro departamento eu não preciso pedir pro meu chefe pra ele falar com o chefe da outra pessoa pra que eu fale com a outra pessoa eu vou lá diretamente falar com ela então esses nossos caminhos desimpedidos ajudam que a gente possa colher a inteligência coletiva mas também que eu em determinado momento sento com a Samira e falo nossa meu tá foda porque eu tô pegando uns negócios assim ela fala nossa eu tô com um problema parecido aí nisso tá passando o Lula entre a gente vocês tão falando de um negócio assim, assim, assim eu tô vivendo isso nossa realmente o Davi que fala na mesa do lado fala pô meu essa é a minha vida aí a gente percebe que a gente tem um problema todo mundo tem o mesmo problema a gente não tá olhando puxa o que tá acontecendo e a gente cuida da gente que é diferente de eu ter que falar eu tenho um business partner de RH que chega até aqui com quem eu falo pra ele levar pra ver se não sei o que lá se ressoa minha demanda não, a gente cuida da gente e falando de novo daquela história da página em branco que o Davi falou não dá pra ser em branco porque a gente não tá em branco eu carrego da minha educação alguns pressupostos um dos pressupostos que me ensinaram a vida inteira é que tem uma resposta certa e que todas as outras estão erradas e na vida prática isso não é assim tem 200 respostas que servem e outras que servem mais ou menos outras que servem mais outras que servem menos então assim esse pressuposto de que ter uma resposta certa só tá na minha cabeça não só uma página em branco o pressuposto de que ah, eu tenho que pedir autorização pra alguém pra ir por um banheiro porque eu não tenho eu não tenho competência pra meu corpo não é competente o suficiente pra dizer quando ele precisa fazer as coisas que ele que são do arbítrio dele né se eu tô com fome se eu tô com sede se eu tô com sono não eu preciso de alguém dizendo isso precisa de alguém tem um relógio tem horário pras coisas acontecerem enfim eu fui meu, me dissociaram do meu corpo já a princípio então eu não chego com uma página em branco é difícil tem um monte de ruído no caminho né mas eu acho que com isso a gente começa a tirar esses esqueletos do armário e olhar pros pressupostos né pra olhar tá bom por que que eu tô querendo isso se eu não posso botar a culpa em ninguém por que que eu tô querendo isso aqui né por que que eu tô fazendo por que que eu tô aqui me indigando o press do Hopi Hari se ninguém eu não posso culpar ninguém por isso se não a mim mesmo aí me faz olhar pra eu tirar aqui um né tira da prateleira aquele manual de regras e eu falo putz essas regras talvez elas não sirvam enquanto que se tivesse alguém me mandando eu ia estar aqui com o meu manual de regra intacto né nunca tinha olhado pra eles então acho que isso traz mais responsabilidade me ajuda a conhecer a cultura na qual eu fui criada porque essa biblioteca toda aqui é a cultura que me foi entregue com uma porção de pressupostos que nunca vão embora eu posso admitir nunca vai terminar de limpar isso aí né nem dá né acho que ninguém nem quer tem um ponto muito interessante disso que você começa a se descobrir o quanto que você consegue ser líder né líder das coisas e aí conectando com esse viés de pessoas o quanto que existem líderes nas nossas organizações que estão sendo tolidos por esse manual de regras que a gente impõe às pessoas então a gente começa a ter que aproximar as pessoas a essa autocentra de você é capaz de liderar outras pessoas independente se isso é inscrito ou tácito vamos deixar um pouco essas regras de lado vamos começar a construir restrições vamos começar a olhar pra isso de uma forma diferente menos engessada muito bom esse ponto que você trouxe e que assim quando a gente olha pra aquela figura do Paul Baran lá o que você percebe e que é uma coisa que vai se percebendo à medida em que todo mundo está se comunicando e que a gente não depende mais de grandes intermediários da comunicação que antes a gente dependia de meios de comunicação que filtrava a informação e hoje a gente está em contato com com muito mais coisas é que o mundo fica sem centro e as melhores soluções podem partir de qualquer pessoa e aí o cara quantas vezes eu não liguei num serviço de atendimento pra reclamar tem um defeito de design e eu queria contribuir pra vocês eu ligo no SAC pra falar eu queria contribuir pra falar tem um problema de design num determinado ponto que assim tá dando um puta problema imagina que vocês tem esse negócio recorrente e a pessoa fala você tem que ligar não sei onde pra falar com não sei quem não sei quem não sei o SAC nesse nó aqui eu não consigo resolver isso né Rodrigo pô não nesse nó aqui não dá eu tô falando com você é um tesouro eu tô te entregando um tesouro pra essa empresa essa empresa é capaz de ouvir isso e levar isso adiante que tem um problema de design que eu não vou ligar pra ninguém eu já tô fazendo demais de ligar pra você pra falar que eu sou parte da cadeia de stakeholders de vocês que ajudam vocês a fazer um trabalho melhor me inclui nisso e facilita meu trabalho pelo amor de Deus mas não o cara o que ele fez o cara falou não, não dá você tem que ligar na ouvidoria aqueles telefones que nunca ninguém atende fica esse lixo mesmo aí do jeito que tá que eu não tô nem aí o problema é de vocês não vou mais comprar nada de vocês você sabe Rodrigo que eu lembro de quando eu fiz minha primeira entrevista de emprego assim pra entrar numa empresa e eu descobri quando eu peguei o cartãozinho da moça do RH era uma moça Natália lembro até hoje será que a Natália um dia vai ver essa palestra você não sabia que eu lembrava de você eu peguei o cartãozinho e tava escrito psicóloga no cartãozinho e eu lembro que desde essa época eu fiquei uns 5 anos pensando por que tem psicólogo no RH o que tem a ver uma coisa com a outra o que já é um feedback pro próprio RH se as pessoas não entendem por que tem psicólogos no RH talvez você não esteja deixando seu propósito enquanto RH claro e aí quando vocês começam a falar sobre essa evolução de consciência sobre tirar essas barreiras do tipo beleza não tem ninguém me impedindo de fazer isso por que que eu não tô fazendo ou mesmo que essa pessoa não me impedisse eu conseguiria fazer o que eu lembro hoje são das minhas sessões de terapia meu psicólogo se não tivesse isso você ia fazer mesmo caraca tá conectado não tá olha só mas esse processo de evolução de consciência ele é do indivíduo da organização mas ele parte de coisas práticas de coisas tangíveis o que o Davi me ensinou muito é a questão de acordos a chave pra essa descentralização da tomada de decisão ela talvez aconteça através de acordos e aí o que eu quero perguntar pro Davi não é simplesmente sobre acordos mas é qual que é o primeiro passo Davi a gente tem 500 mil pessoas ouvindo Love the Problem aqui quem me dera um dia vai ter mas 500 mil pessoas ouvindo Love the Problem aqui a gente tem mais 50 milhões de pessoas vendo o RH de Summit olha que público o que que essa galera de RH essa galera que tá hoje dentro de empresas grandes dentro de apartamento de RH ou a galera que tá lá na ponta ou a galera que tá no topo de uma cadeia de comando o que que essa galera consegue fazer na prática Davi pra começar a criar essa rede descentralizada incluindo tudo isso que veio antes sendo grato a toda essa nossa história que levou a gente até aqui dicas práticas como que a gente faz isso no dia a dia tem muitos caminhos possíveis pra autogestão acho que um primeiro passo talvez seja de fato buscar repertório e ampliar um pouco o seu horizonte de práticas porque olha é bastante difícil percorrer essa jornada sozinho sem você contar com a experiência de alguém que já fez ou alguém que teve alguma vivência ou se você for fazer por conta própria você provavelmente vai ter que estudar bastante ir atrás conversar com organizações que já estão nesse caminho então acho que passa por aí depois é selecionar algum tipo de recorte dentro da organização um time uma área um departamento um escopo pra você experimentar essas novas práticas eu acho que é importante que a autogestão não fique numa coisa só de discurso no campo das intenções mas que virem de fato processos e formas que vão buscar distribuir autoridade daí dependendo da abordagem de autogestão que você for seguir vão ter caminhos diferentes mas geralmente envolve você dar clareza explicitar os acordos como o Lula falou porque o primeiro passo é você tornar claro os acordos porque existe um processo dentro da autogestão de transferência do poder da pessoa para os acordos eu costumo comparar um pouco com o movimento lá da monarquia pra república em algum momento a gente viveu em regimes monárquicos onde o poder estava em algum soberano que era um rei e que a palavra dele era lei até tinha as leis escritas lá mas o que o rei falava mandava acontecia era o absolutismo a gente vive nas organizações algo parecido com isso o que o chefe fala é o que vale não tem um conjunto de leis regras que são valias e que o chefe está submetido a ato também o que importa é a cabeça dele o que passar na mente passou e a gente obedece e esse poder absoluto da mesma forma que ele foi ruim para a nossa sociedade ele é ruim para as organizações então o passo de esclarecer os acordos envolve a gente começar despertando as pessoas a confiança de que o que vale é o que está acordado não é o que o chefe o gestor o líder ou alguém acorda e diz que vai ser e junto com isso geralmente vem algum processo de como é que eu mudo os acordos os acordos hoje são esses mas como é que eu mudo eles porque eles vão precisar evoluir não posso deixar eles estáticos para sempre quando eu falo de acordos eu estou me referindo principalmente a quais são os papéis quais são as responsabilidades o que é esperado de cada um o que pode o que não pode ser feito se eu quero gastar dinheiro qual que é o processo quem autoriza esses acordos eles precisam existir mas eles não são acordos próximos do modelo tradicional eles são acordos flexíveis e adaptáveis não são estáticos não é imposto por alguém e vai ficar ali para sempre isso eles são acordos compartilhados então envolve prestar os acordos daí é seguir um processo de adaptação disso e experimentando mas eu acho que um bom primeiro passo é ampliar repertório começar a ver modelos formas de fazer autogestão tem uma porção deles no Reinventar as Organizações tem várias histórias interessantes enfim tem alguns caminhos que podem ser bacanas a gente dentro da K21 Davi enquanto você ia contando eu fui ficando feliz porque eu falei putz a gente está no caminho certo a nossa história ela passou por esse momento de deixa a natureza cuidar a gente confia nas pessoas então a natureza cuida não precisa de acordos claros e a gente viu que isso estava gerando problemas e aí a gente começou a tentar deixar as coisas cada vez mais explícitas mais claras para resolver os problemas que a gente estava tendo que começam a ser problemas sociais e passam por problemas de inação a pessoa não sabe se vai ou se fica se vai ou se volta se toma isso ou não e a gente começou a adotar um modelo chamado Organizações Orgânicas que foi criado pela Targetil baseado na holacracia também com bastante base na sociocracia inclusive fica a dica aqui se você estiver ouvindo ou vendo esse painel fica a dica de você ouvir o Teocast o podcast da Targetil também que tem várias experiências sendo contadas lá eu participei de um episódio contei a experiência da K21 dentro desse processo e o que eu queria ressaltar disso tudo que você falou Davi que eu acho que é um bom primeiro passo é você começar a fazer isso dentro de um grupo menor isola esse grupo deixa a conexão desse grupo com o resto da organização feita do jeito que já é feita hoje e dentro desse grupo começa a experimentar foi o jeito que a gente começou a fazer na K21 a gente pegou um time ou outro time e conheceu a experimentar esses acordos hoje eu sou muito 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 feliz porque esses acordos eles são claros e públicos assim então eu consigo mostrar hoje o nosso famoso sapo é o Glass Frog que a gente usa é uma ferramenta que a gente usa pra explicitar esses acordos então qualquer pessoa hoje dentro da K21 entende que tem poder pra mudar algum acordo então dá um exemplo de acordo que o Davi bem falou aqui dentro da K21 como um todo a gente tem N papéis aqui que são no final acordos o Davi falou por exemplo sobre dinheiro dinheiro quem cuida de dinheiro sempre que a Samira precisar tomar essa decisão compro o passaporte eu não compro a primeira coisa que ela pode fazer é ver se alguém proíbe ela de tomar essa decisão a gente já parte do princípio que não Samira dificilmente alguém vai te proibir de tomar essa decisão mas ela consegue ter resguardo em alguém que consegue aconselhar sobre esse processo então a gente tem um papel aqui por exemplo um acordo que essas queridas pessoas aqui abraço pro Diego pro CFC pro Renan e pro Tio essas pessoas elas têm o propósito de gerar informações e métricas financeiras pra permitir discussões relevantes então a Samira consegue pedir conselho pra um piglet pra um porquinho essa decisão essa decisão aqui tá muito cagada vale a pena comprar um passaporte não vale o que você acha conselho e esse é um acordo que a gente tem hoje que essas pessoas fazem isso eu por exemplo eu tô aqui hoje nesse painel facilitando esse painel por dois motivos primeiro eu sou agricultor de autogestão na K21 olha que beleza que propósito nobre prática de autogestão de fundidas estáveis na K21 é isso que eu faço então tem tudo a ver com esse painel e ao mesmo tempo isso já bate em outro propósito que eu tenho que é como podcaster aqui dentro do crescimento da K21 e da marca K21 podcaster é um papel que eu exerço também então percebe eu tô no meu potencial máximo aqui gente aí você pode falar pô, tá meio aquém do que deveria né mas tudo bem gente é meu máximo tô buscando pra melhorar isso mas eu tô tentando exercitar aqui toda a minha motivação interna pra contribuir com o propósito da K21 que tá acordado né no meu máximo certo no que eu consegui no que eu senti que é o momento e aí eu queria convidar aqui pra fechar esse painel eu queria convidar primeiro pra quem tá ouvindo pelo Love the Problem você aí em k21.link barra love the problem quem tá no painel também pode ir tá mas é que quem tá escutando precisa ver o sapo lá vai ter o link pra você ver a estrutura da K21 é pública é pública assim você vai conseguir entrar e navegar pelo nosso organograma navegar por esses acordos certo k21.link barra love the problem e eu quero convidar você também a seguir o nosso Instagram pra ter esse conteúdo de qualidade que a gente teve nessa hora que passou aqui ali enquanto vai vendo as fotos bonitas no Instagram a gente tem conteúdo de qualidade arroba love the problem segue no Instagram e eu quero convidar quem teve a oportunidade de ver esse papo ao vivo a participar agora nesse minuto a gente vai sair daqui e ir pra um open space em que a gente vai discutir como que a gente faz isso na prática e que dúvidas ainda tem na cabeça e que que ainda fica de pô mas isso daqui tá meio estranho Lula mas isso aqui você falou não faz sentido Davi ô Rodrigo você faz esse negócio como que é ô Samira conta mais essa história open space agora pra gente discutir exatamente isso pra quem tá ouvindo love the problem depois que passou isso uma pena fica esperto pro ano que vem RH Agile Summit você acompanhar ao vivo e conseguir participar do open space também porque vai ser louco então o link do zoom já tá aí só clicar tá aí nos comentários provavelmente clica aí a gente tá lá esperando vocês pra bater papo não vou nem me despedir do Davi do Rodrigo e da Samira porque vocês vão estar lá também então um beijo pra quem ouviu Love the Problem até aqui fica com a gente até o próximo episódio um abraço e bora pro zoom fazer os open space tchau Love the Problem tchau open space você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21 confira mais um k21.com.br esse podcast foi editado por Aerolitos edição inteligente e aí e aí e aí